É o Falcão, porra, peso bruto da cidade MCGM, tu, 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 na época as gostas Gostosa pra caralho, na cama é mal loucura, atrasar que a gente faz Ela representa na foda, empina e rebola É só pancada forte na chota dessa fogona Rainha do cabaré, tri jogando a chota Rainha do cabaré, tri jogando a chota Vem quicando no meu pau, que eu sei a graça Vem quicando no meu pau, que eu sei a graça Só tobeu o pão, tobeu o pão, tobeu o pão, na criança Só tobeu o pão, na criança Só tobeu o pão, tobeu o pão, na criança J Bk Jô Rubelga, no beat É o Blob de Recife Diretamente é... Gostosa pra carai, na cama é mal loucura, atrasar que a gente faz Ela representa na foda, empina e rebola, é só pancada forte na chota dessa fogota Rainha do cabaré, vem jogando a chota, rainha do cabaré Rainha do cabaré, vem jogando a chota, vem quicando no meu pau aqui, eu sei o abraço Saber que fãnode, 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 JB Cachorro Belga No beat JB Cachorro Belga